Vou viver só pra te dar razões Razões pra minha mão Quero ser teu lado Na primavera A mais linda flor Eu vou te dar No outono No inverno Na fara de sozinho No inverno Só pra te dar razões Razões pra minha mão No inverno Pal我有 pra te dar razões No estarão pra minha mão No inverno No inverno No mandar Bread Para a men carrier Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nós estamos aqui E aí E aí E aí E aí E aí Isabelle, qual é a sensação de ganhar esse prêmio? Eu não tenho obrigação adequada pra falar como é a sensação, porque, nossa, eu não esperava esse restaurante. Eu imaginava que era um outro dos meninos, porque realmente foi muito complicado, porque todos os meninos estavam belíssimos. Ah, isso pra mim foi uma grande honra, e pretendo levar pra frente esse garota country. E você teve alguma preparação específica, alguma alimentação, algum treino pra poder participar do concurso? Olha, treino específico eu só faço comentários, porque o professor tava me ajudando bastante em tudo. A alimentação foi meio complicada, mas aí eu tive a ajuda da Silvânia, do Nelson, das garotas que me ativaram, as meninas que trabalham na NIST, todos me ajudaram, me apoiaram, e assim vai isso. A gente sabe que você é modelo, você já atua como modelo. E qual o seu objetivo pra essa carreira? Olha, daqui pra frente tem muita coisa pra acontecer. Eu já tô com um convite pra gravar um clipe em Carcavel, de cantor sertanejo. Fui chamada pra te falar em Maringá agora, de um trabalho de cabelos, mas não sei ainda, vai ser exatamente. Aí em Balneário, agora que eu fui atua a Caio Castro, só que tem muito mais por vir ainda por lá. Legal, e você quer deixar um link aqui, um agradecimento específico pra alguém que tá gostando? Eu quero agradecer a todo mundo que votou em mim, pela participação que estavam aqui no clube. Agradeço de coração a todo mundo que veio, que curtiu essa alegria de todo mundo, e obrigada. Agradeço ao Portal Homem Hills por estar apoiando a gente, e agradeço de coração. Obrigada, gente. Parabéns, viu? Obrigada. Sucesso na sua carreira. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.